Não Quero Mais Não Quero Mais Nenhum Minuto Sem Tua Voz A Me Guiar Não Quero Mais Nenhum Minuto Sem Teu Calor A Me Arrepiar Tudo Que Eu Quero É Te Adorar O Que Eu Mais Quero É Te Adorar Sem Teu As Mãos A Me Apagar Viver O Teu Amor Tudo Que Eu Quero É Te Adorar O Que Eu Mais Quero É Te Adorar Sem Teu As Mãos A Me Apagar Viver O Teu Amor Tudo Que Eu Quero Não Quero Mais Nenhum Minuto Sem A Tua Proteção Não Quero Mais Nenhum Minuto Sem Sentir O Seu Perdão Não Quero Mais Nenhum Minuto Sem Tua Voz A Me Guiar Não Quero Mais Nenhum Minuto Sem Teu Calor A Me Arrepiar Tudo Que Eu Quero É Te Adorar Tudo Que Eu Quero É Te Adorar O Que Eu Mais Quero É Te Adorar Sem Teu As Mãos A Me Apagar Viver O Teu Amor Tudo Que Eu Quero É Te Adorar Tudo Que Eu Quero É Te Adorar Tudo Que Eu Quero É Te Adorar Ou É Te Adorar Eu Quero Te Adorar Eu Quero Te Adorar Eu Quero Te Adorar Mais Um Minuto Amém.